Música 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 Olá professora fluzinha Oi essa professora fluzinha Oi Hoje estou substituir a nova professora Ela tá O que estava todói faltou? Oh, aluno. Oi gente, eu não sei nem o nome de vocês. Então, por favor, cada um fala o seu nome pra mim. Meu nome é Timinha. Obrigada. Esse é o João. Obrigada, Elipinha. Paparazzo. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, muito obrigada. Que isso? Nossa, foi boneta. Ok, bagulha de seu nome. Nakayama. Oi, Conrado. Tudo bem, Conrado, por favor. Venha até a frente. Conrado! 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 Prazer, Conrado. Tudo bom? Tudo. Prazer. Conrado, é o seguinte. Hoje é o meu primeiro dia de aula aqui e eu não conheço ninguém. Então, preciso da coitura. É o seguinte. Eu não preparei nada com os alunos, porque eu vim mais pra conhecer. Mas eu vou fazer uma pergunta. O que você passa väl? Com que não se turma? Tem alguém atrasado? Ô... Meu Deus do céu. Entre, por favor. Se ele não fosse enrolar? Só ele que ia pro budget. Obrigada. Chegou atrasado. Uh, que dar tontimado isso. Ainda bem que ele não bebe. Olha, através de novo. Eu tenho esse cara de novo. Atrasado? Atrasado, atrasado, atrasado. 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 Tá bom? Olá! Tudo bem? Tudo bem? Você já falou no microfone de pó? Já sim, você já falou... Olá, tudo bem? O processo de água não é pelo álcool? Então esse é penteo? Penteo 5 Mas você só tem o cabelo, como vai ter penteo 5? Você, além de chegar atrasado, está falando demais Manda ele vir pra cá, professor Oi! Oi! A gente tá morrado, professor! A gente tá morrado, professor! Quando a gente chega atrasado, por favor Silêncio e respeite os alunos Aaaaaaaaaaaah! Vocês ouviram o carro? Eu ouvi, eu ouvi Ô, meu filho, meu aluno Eu não sei o nome que você me fala É barro de sua cabeça de agarito É assim Cuidado pra não cruzar aqui Eu conheço todos os alunos aqui Você chegou atrasado Já vai conversar com o outro aluno Ela na frente Chega aí, Zabel! Não, ela tá expulsando Não, eu vim aqui pra mim fazer a entrevista É aula Hoje é aula Hoje é aula Senta aqui Senta aí É Ah Atrasado Próxima Chega atrasado Ediria Chega Acabou O professor tá bravo, hein? Ela vai vir em salto no rado Ela tá de olho no rado Muito inteligente, né Ediria? Muito obrigada Gente, eu vi que você é bem extrovertida Mas nem fala alguma coisa sobre você Falar sobre ele? Então, eu sou o Tininha Esse é o Chuá E eu sou uma criança E tá de olho no rado Eu sou uma criança Você pode estudar, Tininha? Eu adoro estudar As minhas notas sempre foram dez Tininha, conta de uma até dez Um Quatro Oito Não, Tininha Não, não é não? Não Ah Não é assim Por favor, dá licença Dá licença Dá licença Sempre lá Eu fico na classe que o irmão sou eu Tá falando? Tá fazendo aula Um Um Dois Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Dez Tirei Tirei T reptil Tirei Tirei Toca, toca nele Toc, toc, toc. É, o pica pó quando tá furrando madeira faz tal, 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 tal. Já aprenderam a contar sobre o Brasil? Aprendi, foi antes na Bradesca, né? E a japonesa falou comigo assim, senhora Kayama, caiu o sistema, caiu a energia, caiu a bolsa. Eu também derrubei a bolsa. E caiu tudo. Caiu tudo, ela falou pra mim. Segura a batata quente. E eu cheguei com a mão quente. Segura de cá, segura de lá. Aí meu filho, sugiro, né? Meu filho falou assim. Pai, que negócio é esse? Eu falei que o gerente me mandou segura a batata quente, né? Pois é Helena, querida. Eu acho que eu te pergunto se você sabia a mão por isso no Brasil, ou você falou. Eu sei. Eu não posso saber se é você chegar aqui quando eu te chamar. Eu não te chamei. Eu tenho como responder. Então responde. O pador? Não, não, porque você é lá. Respeita professora. Eu tenho uma boa com minha cara, hein? Pois é, professora. Eu tenho uma boa. Cuidado. Que outra é boa, não? Não, não, não. Não, não. Fica quieto. Ele foi na boa e fez o meu pé, gente. Foi. Por isso que tá assistindo aí. Tá. Ô, eu respondo. Então responde, por favor. Isso. Eu respondo. Eu não respondo. Eu não respondo. Ô, seu Nakayama. Fala alguma coisinha sobre o Brasil sem ser negócio do banco que eu quero te dar uma nota. É? É. Fala, fala, brasileiro. Fala, brasileiro. Rapidinho. Brasileiro. Não, conversa. Sabonete. Sabonete. Ae! Olha a nota? Nada, 5. Só isso? Só isso! Sabonete é só um todo. É nome de quê? Sabonete é um sabão selado... Ih! A beijão! Ooooooooo! Quem nota agora? Você? Cripinho... Cripinho? Vira pra cá menina que o povo quer lhe ver Vira pra cá menina que o povo quer lhe ver Você é brasileira né? A cadeira é que é morena Bem brasileira mesmo Ele pode falar alguma coisa sobre você Tipo assim Você gosta de fazer isso? Você gosta de estudar? Minhoca 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 Você estuda? Você trabalha? Então se você estuda... Professor Ela tá na minha lista Porque ela me deu zero Porque eu acosentava pra ela Fechou pra ela na copa Você deu zero Peraí Peraí Agora Vou tomar aqui uma história aí Pra ver se você sabe mesmo História sobre o que? É sobre família É sobre um pedinho assim Viu? Filho Filho Fala 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 Professora Fala Na outra vida você teve um encontro comigo Fala Então Ó Ela não quer casar Ela não quer ter filho Eu quero pedido Ela tem um filho Mas não quer casar E ela quer ficar sofrerona sem estudar Fala Só dormir Então sua nota é Zero Verão! A Grifina Levo! Verão, 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 verão! Verão, verão, verão! Gente, por favor! Nunca deixe a terra! Ah, eu hoje estou muito veroneira! Não vai acabar não, porque a totalação faz isso! Bem brasileira! Brasileiríssima! Tem esse valor do pé, né, Flávio? Claro! Não! Vai me falar sobre você? Sobre mim? Pergunte! É! Por que você... Você namora? Você é casada? Eu namoro? Eu sou casada? Eu sou casada, mas eu não namoro! Isso! Sorrisso é coisa de... Sando de porco! Só! Isso! Isso! O que é que você quer mais? Eu quero saber o seguinte! Onde você mora? Eu moro na minha casa, na minha cidade, na minha rua, no meu estado, no meu país! Nossa, que maravilha, hein! Eu estou vendo que você ia ver no tempo de participação! Olá, senhor Patrícia! Ô! Não, mas... Nossa! Ô! 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 Ô, só que não me esqueça, aquele filho que é culpado, não sei! Não foi! Então agora chegou a sua mesa, então! Eu? Ô ai! Cadê a palavra pra mim? Hei! Zé miota! Zé miota! Zé miota! Oh, meu afecto é feliz, né? Agora a sua pergunta é diferente! Tô com vontade de urinar! Por que você tá com vontade de urinar e você tomando tantos desses bebês? É porque eu já vou pra mim de novo. É minha. Eu tô achando que você tá apaixonado. Eu se não fosse casar com ele na outra vez, eu ia casar com você, né? Obrigada, então, gente, eu acho que... Vem, Timinha, já foi? Vem, Timinha, vem. Timinha já foi, né? Já foi. Duas vezes. Poderosa, poderosa, poderosa. Olha, poderosa. É o seguinte, Timinha e... Conrado. Ela tá que olhando Conrado. Você vai dar um casal perfeito. Vai, eu vou fazer uma criança. Quando eu crescer, eu vou casar com ele sim. Êêêêê. Eu sou uma criança. Ô tá na dor, eu tô. Ô, então, por hoje é só, eu quero agradecer. Se tem mais outro, ó. Aí nós vamos pegar o paraíso, né? Né, burrado? Vamos pegar o paraíso, porque na outra vida eu vou ser o pretendente. Nossa! Porque é o seguinte, eu nunca vi um menino marido que desse menino. Ô, filhinho, você não fez de homem também? Então é o seguinte, olha, ele vai falar a palavra dele para mim, ele dá uma nota, porque é muito inteligente. Isso! É muito inteligente. Deixa eu passar para lá, viu? Nossa! Eu quero que você faça um aquele bom também levantar. Ele falou que eu vou passar para a gente levar uns sete minutos. Que você, Raquel Alissa, você pode fazer com a senhora lá no seu programa, o que é que a gente pode falar lá. Vem também, mas a gente vai cantar, e a gente também vai. Ótimo! Vai funcionar aqui aí, viu? Eu só quero falar a palavrinha aqui de exemplo. Que o Zé Meota não pode vir bêbado para aula. Muito bem! Nem o Zé Meota e nem ninguém pode vir bêbado. Nenhum aluno pode beber para vir para aula. Ó, é isso que eu quero falar para todos os alunos brasileiros. Muito bem! Seu Zemeota, é que eu não falo, porque na outra... Zemeota, é você! Ela me deu, velho, eu ia parar de beber, mas estou todo gostoso da música. Você acha justo, Zemeota? Está tomando uma aula e tomando uma pirita? Ah, mas sabe por quê? Porque a minha mulher me deixou pelo... sabe por quê? Ela me deixou pelo vizinho. Êêêê! O vizinho... Zemeota, se você falar de beber, você dá nota. Ele está mandando abaixar o vizinho. Vai sentar, Zemeota, sua nota é 10. Vai sentar, vai sentar. Sua nota é 10. Êêêê! A界da,玉? Ali! Ô, andzina! Biri aqui, e a águilia nova. É aki pirna! G árfeno, g árfeno, gyrë, g árfeno! Zarufi, carru, garru! Aqui, aqui, aqui. Onde tem cara? Onde tem cara? Chuva! 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 Porque é a escola aqui é o nome da escola Como que é o nome da escola? Tá problemado Então nem tudo tem que ser certo Uma coisa tem que sair errada Você nem olha pra lá Zero pra ela Vou brincar e ver A escola do Zatolemato é a melhor? É a melhor Gente, eu vou ter uma novidade pra vocês O Zamiato tá apaixonado por mim Tô Vai casar Vai assim Vai sentar Zamiato O Zamiato Ó, eu vou arrumar Volta Stop Stop Vai senta Vai senta Não tem jeito não Vamos ver se é um minuto que falta Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Você não tá falando mais com a professora Zamiota Você tá falando agora com a diretora Zamiota Agora vem Agora vem Esse é a Dama de Honra Dá um jeito nele Ó, nós caso não há árvore Silêncio Ah, sim Vamos cantar lá Vamos embora pro bar pra encerrar Vamos embora O Zamiato você presta pra alguma coisa Toca? Depois a gente... Eu toco Então Vamos lá Forrozinho aqui pra diretor Vamos com o Forrozinho 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 Vida melhorar Ah, Zamiato Meu Deus, isso não é aula Isso é o quê? Bagunça Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ei, você quer cantar música pra você? Eu tô cantando, não dá de cantar pra ela. Vale seu amor só para mim, Amor de liberar o céu azul, Tem tapete na varanda, Não me está revoltando, Esse amor não vai ter fim... Pode perguntar, né, querido? Beleza? Não vai perguntar. Pregunta, pergunta que eu respondo. Zé Viata? Eu não sei fazer a pergunta. Pergunta sobre o príncipe, por que você bebe. Zé Viata, por que você bebe? Não pode ir pra aula dele. Eu já falei que já terminou. Falou.